Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um podcast, podcast aqui da Tactus, que sempre traz para você conteúdos bem relevantes. E nesse podcast de hoje nós vamos seguir com a nossa série A Operação. Para você que não sabe o que é a série A Operação, deixa eu rapidamente falar para você antes que eu abra aqui o espaço para as minhas convidadas. A série A Operação, ela traz o time nosso da Tactus para poder bater um papo aqui comigo. E aí a gente está falando sobre o que elas fazem aqui dentro, histórias de vida, estamos falando sobre a visão com o nosso cliente. Por trás disso tudo nós temos muito aprendizado, aprendizado que eu particularmente tenho aprendido muito com elas e com eles que estão aqui, por conta dessa troca, dessa energia, desse conhecimento que nós temos nessa nova série. E hoje é o episódio número 7 dessa série. E nesse episódio eu recebo a Sandra, que trabalha na parte de CES aqui da Tactus, e a Camila, que trabalha no DP. E, Sandra, comece se apresentando aí para a galera. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Sandra, né? Eu trabalho no Departamento de Customer Success aqui da Tactus. Tenho 48 anos, né? Estou aqui com vocês há mais ou menos um ano e oito meses já. Você é de 74, né? Eu sou de 73, vou fazer 49 agora esse final do ano, quase 50 já, quase meio século. E estou aqui há um tempinho já com vocês, um ano e seis meses mais ou menos. Estou bem feliz, né? Por tudo, pela oportunidade, por tudo que a gente está vivendo junto aqui. E estou muito feliz de participar do quadro também. Show. E a gente vai explicar um pouco, né? O que faz a área de CES e toda a mudança que nós tivemos internamente em relação a tudo isso. Mas vamos falar com a Camila primeiro. E aí, Camila. Tudo bem, chefe? Tudo bom? Eu sou a Camila, eu tenho 36 anos. Atuo na área da contabilidade desde os 22 para 23. Antes disso, eu trabalhava com educação. E comecei a trabalhar na contabilidade meio que por acaso. Me identifiquei muito, principalmente com o DP. Eu cheguei a passar pelos outros departamentos, mas o DP foi o que eu me apaixonei. Fui ficando, ficando e estou até hoje. E nosso papo que a gente estava tendo aqui antes, eu fiquei sabendo que você se formou em licenciatura, né? Isso. Eu trabalhei cinco anos em uma escola. Eu fui contratada para ser assistente da coordenação, mas eu cheguei a lecionar por um ano. Isso era a escola de que? De educação infantil até ensino médio. Era uma escola particular. E como que foi para você essa experiência de ensinar a galera dessa idade difícil? Eu gosto muito. A faixa etária que eu mais gosto é criança. Eu sou apaixonada por criança, tanto que eu dei aula por um ano para crianças de três a quatro anos. Eu falava, me dá uma sala cheia de crianças de três a quatro, mas não me dá uma sala de adolescente. Então, era o perfil que eu me identificava. Só que, infelizmente, é muito difícil a área da educação por vários aspectos. Não só financeiro, mas outros aspectos. Também é muito difícil você se manter nessa área. E aí acabou que eu saí. Logo, eu me formei. Eu trabalhei um ano ainda na escola e aí eu saí. E aí surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar na contabilidade. Assim, vai ficando até você encontrar algo que você se identifique, alguma escola. E aí eu fui ficando e não voltei mais. E aí você foi para o DP faz quanto tempo? Eu fui para o DP, vai fazer uns 13... Não, tem mais ainda. Acho que quase 15 anos vai completar. Depois de um tempo trabalhando com o escritório, eu cheguei a acreditar a fazer a faculdade de contabilidade, mas eu tinha acabado de casar também. E aí eu optei por fazer o curso técnico. Eu fiz o técnico contábil. Ah, você fez técnico. Fiz a prova, tirei o CRC, mas eu optei pelo DP. Isso, eu trabalhava com o meu cunhado, então eu consegui passar um pouco em cada... E o que eu me identifiquei foi o DP mesmo e foi onde eu optei. Para a galera que não entende muito bem qual a função do DP, muitas vezes confunde com recursos humanos. Inclusive, a gente vai também ter conteúdos aqui focados também na galera de recursos humanos. O que você faz do DP hoje? O que o seu time faz na área do DP? O DP é focado na parte de cálculos, atender a legislação, dentro da legislação envolvendo tanto CLT, convenções, medidas provisórias que sejam, para que a gente faça a parte de cálculos. É mais fácil de explicar assim. Então, toda a parte pertinente a fechamento de folha, apuração de impostos, entrega de obrigações acessórias, é a responsabilidade do DP. Então, a gente sempre fala, o RH é o relacionamento com o funcionário, apuração de ponto, gestão de benefícios. DP é cálculo, é a parte de cálculo mesmo e entrega de obrigações. Então, hoje, eu realizo essa parte, né? E também a parte de auxiliar as meninas do departamento também na organização das entregas delas. Então, a Camila é nossa coordenadora na área do DP, né? E foi parte do nosso processo de fortalecer a área, né? Quando nós trouxemos a Camila, você estava trabalhando em uma outra empresa contábil quando você veio para a TACTS? É, só trabalhei com o meu cunhado. Foram mais de 10 anos com ele. E aí, chegou uma hora que eu senti que eu tinha que me desafiar profissionalmente, porque ali eu estava. E aí, eu fui em um evento em que você estava participando. Ah, é? Foi? Foi. Eu não sei dessa história, não. Era um evento que o Leandro Bueno organizou. Estava você, a Fernanda. Era uma roda de bate-papo sobre a área contábil mesmo. E aí... Quando? Que evento que foi? Foi em 2019. Lá no prédio onde a gente fez o... O TACTS de gestores? Isso. Você estava lá? Estava. E aí, eu escutei a história e tal, já acompanhava, conheci a Fernanda e tal. Aí, eu comecei a seguir, comecei a acompanhar a TACTS e aí, alguns meses depois, eu vi que tinha uma vaga de DP. Eu entrei no site da TACTS mesmo, preenchi o formulário. Boa. Você faz muita palestra por aí, né? Porque, no final das contas, as pessoas ficam conhecendo o nosso trabalho e abrem oportunidades aí. Eu não lembrava dessa. Isso. Eu fui chamada. Eu nem lembrava que eu participei desse evento, para falar a real. Mas, também... São tantos eventos. Tantos eventos. Também, algumas coisas a gente acaba não lembrando mesmo. Fico muito feliz, né? De ver que você teve a oportunidade. Também, independente de você ter entrado ou não na TACTS, né? Mas, o que você falou sobre esse ponto de se autodesafiar, né? De você sair um pouco daquelas zonas de conforto. Você acha, por exemplo, que o fato de você ficar tanto tempo na mesma empresa e também ter um envolvimento, que é um envolvimento, de uma certa forma, aparente, né? Isso pode proporcionar você entrar numa zona de conforto e deixar de enxergar outras possibilidades fora desse ambiente? É. Na verdade, eu sempre tentei ter uma relação muito separada profissionalmente nessa questão de ter família. Então, eu sempre tive muito... Lá dentro, ele era meu chefe. Mas, a gente acaba se acomodando, sim. Tipo, porque você... Por mais que eu buscasse novos desafios lá dentro, chegou uma hora que eu senti que, tipo, eu tava... Eu me limitei. O que eu podia chegar, alcançar ali, eu já tinha alcançado. E aí, é meio que, que nem você fala, foi a virada da chave, né? Eu pensei assim, tipo, eu tô com 33 anos, eu preciso... É agora, é a hora. Depois, eu acho que pode ser tarde ou não, e foi a hora que eu resolvi. E aí, eu tive uma conversa muito legal com ele. Falei, olha, eu vou ficar até o final do ano, pretendo sair. Então, eu já tava decidida a sair mesmo. E tanto que eu lembro que, quando eu fiz a entrevista, você me falou assim... Eu passei na entrevista em outubro. Eu fiz três anos agora, dia 1º de outubro. E eu lembro que, na segunda fase da entrevista, que já foi com você, você me perguntou, mas tá tudo bem pra ele? Eu falei, não, eu já tinha avisado que eu ficaria até dezembro. Mas, se surgisse alguma coisa antes, que eu sairia. E nem teria problema de ajudar e conciliar nesse processo. E foi super tranquila essa transição. Ele continua com o escritório dele até hoje. E essa questão é bem tranquila, assim. Mas era essa questão mesmo que, tipo, por mais que eu estivesse lá muito claro que era a relação profissional, que era empresa, eu senti que ali eu não conseguiria mais. Boa. Você falou pra mim um pouco antes, né? E eu sei, naturalmente, porque eu observo isso, né? E também, pelo fato também de... Como você é coordenadora, então é uma pessoa que acaba tendo mais visibilidade aqui na Taxo, pra gente poder conversar algumas vezes e tal. Ainda que você não se reporte diretamente pra mim, né? Mas, enfim. Você é tímida, né? Muito. E essa timidez não impediu, por exemplo, de você se provocar pra essa mudança? Isso não foi uma coisa... Eu acho que eu demorei tanto até por conta disso. Porque foram mais de dez anos ali. E por mais que eu sentia essa necessidade, mas me faltava um pouco dessa coragem por me limitar, por, às vezes, até não acreditar tanto em mim profissionalmente, achar que, tipo, será que eu consigo? Eu sei que eu sou capaz, mas será que eu consigo? E eu acho que isso entra muito no que a gente tava conversando aqui antes também, da Sandra. Acho que conforme os anos vão passando, você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo, aprimorando alguns aspectos, que daí você começa a se sentir mais seguro, ter mais propriedade no que fala. Eu acho que também o aprimoramento profissional te garante essa segurança de, não, eu vou, eu sei que eu consigo. E até a segurança de, na hora de que eu não sei falar assim, eu não sei, mas eu vou buscar entender, principalmente na hora do DP, que a gente passa por muitas transformações, você saber das suas limitações, reconhecer, buscar, ir atrás. Então, acho que a maturidade, ela ajuda nesse processo. Mas hoje você tem dúvidas sobre essa sua capacidade? Melhorou bastante. Na verdade, eu acho que quando eu entrei aqui, eu já entrei assim, eu vou agir diferente. Entendi. Então, assim, desde... Você se posicionou de uma... Então, desde que eu entrei aqui, tipo, eu lembro da primeira conversa que eu tive com a Fernanda, eu falei assim, eu sempre vou jogar aberto, eu nunca vou ter medo de falar. Porque se a gente começar com medo, eu acho que daí você já começa se limitando. Então, eu falei, se eu adotar uma postura aqui de ser mais firme, de ter mais segurança, vai me ajudar em todos os aspectos pessoal e profissional. Então, eu acho que desde o primeiro dia que eu me desafiei, que eu saí, que eu entrei aqui, eu falei, aqui vai ser diferente, aqui eu vou me posicionar desde... E acho que isso até fortaleceu, e até a relação... Foi um grande desafio, imagino, pra você, né? Lidar com tudo isso. Sim. E essa relação que acabou se construindo com a Fê de ter segurança, de não... Apesar que, assim, a Fê é uma pessoa muito fácil de... Uma gestora excelente. Então, eu acho que isso facilita também. É aquele que... Eu brinco com as meninas assim, vocês demoram dois dias pra me contar alguma coisa e eu só demorei um pra Fê. Então, vamos melhorar isso aí, que a gente não pode ter esse medo de... E isso melhorou bastante em mim. Muito bom. E você, Sandra? Como é que foi aí essa vinda pra cá? Deixa eu só... Antes de expor, deixa eu só... Pedir pra desligar um pouco o ar, que tá vazando um pouquinho aqui. Começou a descer uma aguinha aqui, eu falei, daqui a pouco vai... Muito bem, vamos lá, Sandra. E você, como é que foi essa... Essa sua jornada entrando aqui na Tactus? Eu sempre trabalhei em shopping, né? Trabalhei 10 anos como gerente de loja. Então, a minha experiência vem muito da questão de lidar com os clientes, né? Eu trabalhei em grandes empresas, onde sempre a prioridade era a experiência do cliente dentro das lojas nas quais eu trabalhei. Então, a gente tinha muito treinamento pra formar bons vendedores, pra ter uma equipe que fosse engajada com aquele momento. O shopping são lojas que, às vezes, você tem uma entrada, né? Então, você precisa fazer o melhor possível naquele momento, porque pode ser o único cliente que entre na loja. Então, eu vinha com isso muito claro na minha mente, né? Porém, eu trabalhei muito tempo em shopping, então eu tinha aquela necessidade de ter meus finais de semana, de ter um feriado. Então, eu comecei a meio que assim, abrir mão da minha carreira como gestora, embora eu tivesse feito faculdade. fiz várias coisas assim, muitos cursos pra ser gestora de shopping, mas eu senti a necessidade de viver, né? De ter mais tempo disponível pra mim, pra minha família. O shopping dá mais que avisada na vida da pessoa. É, porque você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem feriado. E quando você quer uma equipe com bom rendimento, você tem que estar dando suporte. Então, você não pode deixar muito, assim, à vontade, né? Como a gente trabalha sempre com mão de obra muito renovada, ela se renova muito, né? Então, eu senti essa necessidade. Então, eu fiz um caminho inverso. Eu fui trabalhar em loja de rua, depois eu fui trabalhar num estúdio de tatuagem na parte administrativa, porque eu queria realmente sair do shopping, né? Eu queria sair da venda de ser, de estar ali na frente. E aí, numa certa oportunidade aí, né? Eu acabei subindo das vagas. Foi até por o meu marido atual, que eu sou separada, né? Então, hoje eu tenho um outro marido, que por acaso ele é personal seu e da Fê, né? Então, ele falou pra mim, Ah, Sandra, tem vaga lá na Tactos. Eu falei, mas o que eu vou fazer num escritório de contabilidade, né? Só que, há um tempo atrás, antes de eu me mudar totalmente de segmento, eu tava trabalhando no administrativo lá do estúdio, e eu que lidava diretamente com o escritório de contabilidade. E eu tinha uma grande dificuldade, porque eles mandavam as coisas pra gente, e eu ficava assim, Por que ele tá me mandando isso? E eu tive uma matéria de contabilidade na faculdade. Então, eu sabia, mas, ao mesmo tempo, não sabia. Não era claro. Claro. Eu sou formada em processos gerenciais. Então, eu conheço toda a estrutura de um negócio. E daí eu falava assim, Nossa, um dia eu quero trabalhar num escritório de contabilidade, porque eu quero que a contabilidade entenda que as empresas que são atendidas por ela, a gente não sabe o porquê está fazendo. E foi muito engraçado, né? Quando eu me candidato a ir à vaga, a Ju me chamou, a gente fez a entrevista e tudo, eu falava assim, Gente, vai mudar, eu vou virar a chave total, né? Vai ser uma coisa totalmente diferente. Mas, pra vaga que eu tinha me contratado, me candidatado na época, né? Era administrativo. Então, eu continuava com aquela coisa do administrativo. Quando eu fiz a entrevista com a Ju, ela me disse assim, Ah, vou te marcar uma entrevista com a Fê agora. Com a Fernanda. Mas, até então, eu não sabia quem era a Fernanda, né? E eu falava, Ah, tudo bem, eu vou. E aí, quando eu vim conversar com a Fernanda, que ela me chamou e a gente começou a conversar, foi um bate-papo muito legal, porque a Fê é uma pessoa, assim, maravilhosa, desde o primeiro momento que você conhece. E aí, ela me disse assim, Ah, a gente está criando aqui uma vaga, mas eu ainda não sei muitos detalhes. E tudo bem. E a gente ficou naquele bate-papo e tudo. E quando eu fui embora, eu fiquei assim, me fiz a pergunta, Isso quer dizer sim? Isso quer dizer não? Qual será essa vaga? Eu fui embora com um monte de pontos de interrogação na cabeça, mas feliz pelo meu desempenho, pelo bate-papo que a gente tinha tido. Eu sei que uns 40 minutos depois, a Juliana me chamou e me disse, A vaga é sua. Você vai ser Customer Success da Tactos. A gente está só definindo uma questão aí, pequenininha, né? Com relação aí na parte teórica, né? Que eu vou dizer. Mas você está contratada, você começa na semana que vem. Eu falei, Oi? Como assim? Tipo, eu fiquei tão feliz na hora, mas assim, a gente ainda não tinha definido muito bem quem seria o CS da Tactos. Então, a gente, quando eu vim trabalhar uma semana depois, que eu vim trabalhar na Tactos, a gente desenhou o departamento. Então, a gente começou junto a do zero, entender qual era a maior, assim, a maior dificuldade dos nossos clientes. E aí, nós começamos a traçar o que é o departamento de CS hoje aqui na Tactos. A gente acabou adaptando todos os departamentos, a gente acabou mudando muitos processos para visar sempre a qualidade dos nossos clientes, que é o que a gente prioriza hoje, né? Qualidade de atendimento, de tudo que é feito na Tactos, é priorizar o cliente. E isso faz um ano e... Um ano e... Vai fazer um ano e seis meses. Mais ou menos, né? É muito pouco tempo. Mas o que você nota, por exemplo, de mudança com a criação do CS de um ano e seis meses para cá? Virou total. Hoje, quando eu entrei na Tactos, era engraçado que todo mundo tinha aquela coisa, né? De, ah, o cliente reclamou. Ah, esse cara aqui. Ah, ele é muito chato. Ou o outro reclama disso. O outro reclama daquilo. E a primeira coisa, quando eu entrei, eu falava assim, gente, ele é um cliente. A gente não pode criar um estereótipo dele. Por quê? Porque todo mundo vai tratar ele da mesma forma. E pode ser que o cara, naquele momento, não estava legal, né? Então, vamos parar. A gente não vai ficar dando nome para cliente. Então, assim, hoje, o permitido é só chamar o cliente de abençoado. Né? Então, a gente nunca mais classificou cliente nenhum. E todo mundo passou a se preocupar realmente pela sua etapa do processo. Então, a gente entende que no onboarding, o cara tem mais dificuldade. Quando ele vai para o operacional, ele já entende muito mais o que ele está fazendo. Surgem dúvidas porque, por exemplo, no DP, né? Todo dia tem uma atualização. Então, às vezes, para o cliente, não fica claro. Mas as meninas têm toda a paciência de estar explicando aquilo que acontece. Então, eu vejo que, assim, a gente virou, o nosso atendimento, a gente virou muito do que era a Tactos antes e do que a Tactos com o CS. E eu vejo, inclusive, a equipe que fala, nossa, a Tactos sem CS era uma coisa. A Tactos com o CS é uma empresa totalmente diferente, né? Então, por mais que no início foi difícil todo mundo entender qual era o papel do CS dentro do processo, hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu vejo que as pessoas vêm até a gente, tanto que hoje somos duas no departamento de CS, né? As pessoas vêm até a gente querendo aprender mais, né? De como a gente pode melhorar, como a gente pode minimizar tempo, porque, querendo ou não, se o cliente entende o processo, a gente diminui o tempo de atendimento, né? Então, isso foi muito legal, assim. Eu cresci muito com tudo isso, né? 48 anos, trabalhando com uma galera bem mais jovem que você, né? Então, nós temos galera de 20, 20 e poucos anos, 24, 25 e por aí vai. Ainda tem pessoas também mais velhas que você também, né? Sim, sim. Mas a galera que você hoje mais interage é a galera mais jovem. Como é para você esse desafio de lidar com pessoas que é uma geração diferente da sua, da minha e tudo mais? Olha, eu sempre trato, a maioria eu sempre penso assim, eu tenho um filho de 24 anos, então eu sempre falo, nossa, tem gente aqui que é mais novo, que meu filho, né? Então, eu procuro também, assim como eu sempre fiz com meu filho, é estar perto, é tentar viver não totalmente no mundo deles, porque, querendo ou não, eu sou uma mulher de 48 anos, então algumas coisas eu consigo ir acompanhando, outras realmente, eu falo, né? Quando eles ficam lá na coisa do TikTok, não sei o que, eu fico assim, meu Deus do céu, eu não consigo. Mas tudo bem, a gente vai acompanhando, eu procuro estar sempre muito perto de todo mundo, né? Embora exista essa distância por conta da idade, mas eu estou sempre no meio de todo mundo, eu procuro estar, assim, me aproximar o máximo possível, nem que seja como mãe, como professora, como alguém que está do lado ali, realmente para te dar um suporte, para te ajudar a evoluir, para te ajudar a ver o mundo de uma forma diferente, né? Hoje, os jovens, eles são muito imediatistas, né? Então, aquela coisa de estar tudo ali, abre o celular, está tudo ali na mão, então eu tive realmente que me adaptar muito para esse mundo, de entender também como eles pensavam para poder me expressar melhor com eles, então foi um desafio, foi um desafio de todos os lados, mas que hoje eu vejo que é totalmente diferente do que foi lá na primeira semana, né? Camila, você hoje tem um time que vocês quase que 100% estão trabalhando no home office, né? Isso. A maior parte do tempo eu vejo que vocês não estão aqui na Tactus e tal, como é que é para você lidar, né, com o home office, com a galera trabalhando remotamente, como é que você faz a sua rotina para manter o controle de tudo? É, eu acho que o principal do home é você, você tem que ser muito organizado e ter muito compromisso e entender que esse é meu horário de trabalho e é isso. E eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas, a Tactus é uma empresa que disponibiliza muitas ferramentas, então a gente, as pessoas falam assim, o home afasta, mas no nosso caso não, porque é o tempo inteiro em chamada com as meninas, a gente está o tempo inteiro se falando, o departamento vai muito bem home, não tenho dificuldade nenhuma no processo com elas e a gente conseguiu desenvolver bem, assim, tipo, é óbvio que a pandemia acabou criando essa possibilidade, né, que era algo que a gente não imaginava, mas a gente já tinha as ferramentas para isso, então o processo de adaptação e desenvolvimento do trabalho em casa foi super tranquilo pelo fato da gente já ter ferramentas que possibilitavam o nosso trabalho no home e o departamento vai super bem. E você na sexta-feira teve aí, né, com a galera toda, né, teve Halloween e tudo mais, e como é para a Camila, né, com a timidez que a Camila tem e tudo mais, cair nas festas da Tactus, essa pegada que a galera tem, você se sente à vontade, você ainda tem que trabalhar muito isso em você, como que é isso aí? Não, eu acho assim, que eu brinco que o povo olha para mim e fica com medo, porque eu sou muito séria, né, que eu sou muito quieta, mas depois que conversa, que fica um pouco, vê que é mais essa questão mesmo, acho que, mas é super tranquilo, assim, o pessoal daqui é super tranquilo, a gente pode ficar fora, mas você vê que quando chega o pessoal já faz assim, as meninas do DP estão aqui, o que aconteceu? e a interação é super boa e mesmo a gente não estando aqui, eu sei que as pessoas me conhecem, as pessoas falam, e o relacionamento é tranquilo, e as festas para mim, tipo, eu sou tímida tudo, mas eu acho que as primeiras você fica com mais vergonha, né, você fica mais num canto e tal, mas das outras você já vai, lógico que eu não sou aquela que dança. Sim, você não dança nem nos ambientes mais comuns seu? Ah, sim, mas é... A meta da Camila é dançar na festa. A meta da Camila é dançar na festa. Mas eu fico mais ali no cantinho, mas não me impede da interação, eu acho que talvez isso faça com que as pessoas achem mesmo, o que é engraçado, o povo fala assim, nossa, o DP é muito quieto. Mas, de uma certa forma, personifica um pouco como é o gestor, você acha que isso acaba personificando um pouco? Acho que não, porque, tipo, eu não impeço elas de nada e, vamos supor, o ano passado, quando o time de BH veio pra cá, a gente fez bastante bagunça e tal, e aí eu lembro que uma das meninas de BH falou assim, é sempre assim, eu falei assim, não, acho que elas estão empolgadas, porque tá todo mundo aqui, essa interação que é legal e super importante, né, mas acho que não, acho que elas interagem entre elas sim, e estar aqui presente também, elas ficam bem empolgadas, sexta-feira elas estavam super empolgadas, desceram na hora do almoço, brincaram lá no salão de jogos e tudo, eu acho que não, acho que é a minha opinião, né, não sei, acho que não reflete não. E uma coisa interessante foi que a ideia desse nosso quadro do podcast foi a ideia do seu departamento, né? É, exatamente. E aí, no final das contas, quando eu vi que você ia participar, eu até achei estranho, né, me conta como é que foi a sua ideia de participar também. Então, é, isso foi proposto no Tax Day, que de cada departamento tinha que elaborar algo pra taxas desenvolver, e eu não pude participar dessa dinâmica, eu fiquei de fora. quem tava na coordenação não participava, só o pessoal. E aí, eu tava de fora tudo, e aí, na hora que eu cheguei no grupo, antes delas apresentarem, elas me falaram a proposta, eu falei, o quê? E aí, elas, não, um podcast e tal, e elas pensaram em algo também de um manual, de DP, que elas até associaram com o nome do seu livro, ou, ah, a gente podia criar um manual prático do DP e tal, não sei o quê, e aí eu falei, gente, vocês deram ideia, eu falei, sim, tudo bem. E aí, na hora que elas apresentaram que você gostou, e falou, não, vamos desenvolver, eu falei, e agora? Aí, na hora que chegou o e-mail, eu falei, e aí? Vamos fazer reunião, já chamei todo mundo, abrimos lá a reunião, a qual de departamento, falei, quem se inscreveu? Aí, ficou um silêncio, assim, todo mundo vai se inscrever. Só que a iludida achou que ia ser um por departamento, a gente ia fazer um sorteiozinho, e eu não ia ser a sorteada, né? Mas, todo mundo que se inscreveu, todo mundo tá participando. E eu fui a primeira, daí eu já mandei mensagem pra elas, e falei assim, olha, lindas, meus amores, vocês inventaram, eu sou a primeira, e vou, né? Tem que ir, a gente tem que se desafiar na vida, a gente... Sim, sim. E essa questão do espelhamento da galera, isso é uma coisa que você começa a perceber o quanto isso é importante também, né? Sim. Você acha que o lado também, professora, nesse momento, também chama um pouco esse lado de você, seu exemplo, do como você era pras crianças, daquela função que você tinha antes de ir pra contabilidade? Sim, sim. Foi o que eu falei também, eu acho que, eu tava comentando, eu acho que todo mundo na vida deveria ter a didática, aprender a ter didática, pra poder lidar com o relacionamento entre pessoas, eu acho que isso é muito importante, e isso ajuda bastante, e você entender que sua posição, sua forma, as suas atitudes vão interferir diretamente também naquele convívio que você tem, profissionalmente, socialmente falando, sempre vai ter essa referência, né? Então, acredito que sim. Você tava contando que você, quando era criança, você tinha vergonha até de ir na padaria? Sim. Minha mãe falava, vai lá comprar alguma coisa pra mim, tipo, a dificuldade de chegar e falar, me vê dez pãezinhos, por favor. Você tinha esse problema também? Não, né? Nunca, pelo contrário, eu já falava, pai, o que que precisa sair pra comprar? E os meus pais trabalhavam, então eu ficava, eu tinha, era eu e meu irmão, e eu tenho minha irmã bem mais nova. Então, tudo que, assim, qualquer motivo pra ir na rua, fazer alguma coisa, já estávamos nós dois lá. falar, não, vou eu, não, vai você, não, vou eu. Então, eu também, assim, eu nunca tive vergonha de falar, nem nada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então, assim, eu queria ir pra rua, né? Eu queria aprender, eu queria engolir, eu sou sagitariana, então, assim, tudo eu me desafio, tudo eu quero uma coisa nova, eu me enjoo muito de rotinas, essas coisas muito certinhas, então eu gosto desse desafio de poder estar ensinando, poder correr atrás das coisas, porque você está o tempo todo em constante desafio, né? E você acha que a Tactos, ela é uma empresa desafiadora? Totalmente, eu falo que a gente trabalha, assim, pelo menos eu, Sandra, estou numa montanha russa, porque eu falo, assim, a gente está, por exemplo, desenvolvendo um projeto, passa dois minutos, já tem um novo, e aí aparece, Fernanda chama, faz um novo, aí às vezes eu estou lá em cima e o chefe chama, né, chefe? Vem aqui, vamos falar uma apresentação, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, eu falo que é um constante desafio e eu adoro, assim, eu me identifiquei muito com tudo que a gente faz aqui dentro, exatamente por isso, de estar o tempo todo em constante desafio, né, de ser melhor, de ser melhor para a equipe, para a empresa, de aprender com tudo que a gente faz, de ter todo esse conhecimento à mão, né, então, assim, para mim é sensacional. E na vida da Sandra, o que mudou depois que ela entrou na Taxa, na vida pessoal dela? Olha, mudou muita coisa, porque hoje eu me desafio, eu sempre fui uma pessoa que me desafiei muito, mas hoje eu consigo ter muito mais objetivos e eu consigo ver que eles estão muito mais palpáveis, porque a gente, eu vou criando estratégias de tudo que eu quero, então, eu coloco uma meta e digo, não, isso aqui eu quero chegar, isso aqui eu vou fazer, e eu tenho, né, agora eu tenho um objetivo principal, uma meta, que antigamente eu não tinha, né, eu ia vivendo, ah, aprendi aqui, aprendi ali, hoje já não, hoje eu me direciono, né, então, por exemplo, eu coloquei de objetivo que eu queria que todo mundo do time entendesse qual era o propósito realmente ali do CS, e eu consegui, e aí a cada vez mais eu vou me desafiando, né, a ter objetivos maiores do que o que eu já tinha, então, isso tudo pra mim é uma virada total na vida, inclusive, até na minha vida eu mudei. Até na sua vida pessoal, né? Aham. E você acha, por exemplo, que aquela Sandra fica pra trás, uma etapa pra trás que não volta mais depois dessa sua mudança profissional? Não, não volta, hoje eu tenho outros objetivos totalmente diferentes, eu amava a questão de vender, de estar ali, porque eu sou filha de uma vendedora, então eu vi a minha mãe fazendo isso a vida inteira, é uma coisa que eu me identifico muito, mas hoje envolvida com tudo que eu tenho aqui é uma outra Sandra, né, é uma Sandra que conhece de tudo um pouco, de aprende todo dia um pouco mais, né? É, eu, a sensação que eu tenho de fora é que você expandiu muito a sua mente por conta do que você passou a desenvolver aqui, né, então você passou a ter contato com coisas que estavam fora de um mundo mais fechado em que você estava vivendo naquele momento quando você trabalhava ali na empresa de tatuagem, né, que nitidamente... Era um mundo muito menorzinho, né, e hoje já não, hoje eu tenho, N, eu falo, né, eu trabalho com todos os departamentos, então eu conheço de todos um pouco, os próprios clientes, os próprios clientes, cada um tem um segmento, aí junta também com o teu conhecimento, com o conhecimento da Fernanda, então assim, a gente abre a cabeça, né, a gente vai ver um mundo totalmente diferente, né, e é esse mundo que eu gosto muito mais hoje, com certeza. Muito bom. Ô Camila, pra galera que é nosso cliente, né, por tudo aquilo que você vivencia aqui dentro, em termos de cultura, em termos de trabalho que você tem com as meninas, você acredita naquilo que nós entregamos alinhado com o nosso propósito, que o cliente realmente tem o melhor do ponto de vista de contabilidade? Sim, e trabalhamos sempre pra aprimorar isso, né, então a intenção sempre é entregar com qualidade, é, esclarecer as questões que nem a Sandra fala, às vezes, tipo, principalmente o DP, ele tem muitos pontos específicos, então a gente sempre busca, é, o trabalho com qualidade, um trabalho de segurança, né, porque, tipo assim, ele é empresário, ele tem que se preocupar em estar ali gerindo a empresa dele e sentir que tem segurança de que a gente está fazendo a folha dele, no caso do DP especificamente, né, cuidando e atendendo a legislação pra que ele esteja tranquilo em relação a isso. É lógico que a gente sabe que todo negócio está sujeito a risco, mas a gente vai sempre passar pra ele, o, olha, eu estou te orientando conforme isso, eu estou te passando essa posição, a gente sempre vai entregar pra ele e ajudá-lo pra que a gente tenha sempre a tranquilidade relacionada, principalmente porque a gente está lidando diretamente com pessoas, né, o DP é o departamento que lidar com pessoas, então a gente cuida da parte dos funcionários dele, então é garantir essa segurança pra ele e tranquilidade pra que ele possa gerir o negócio dele e saber que ele tem essa segurança e pode confiar na contabilidade. E de três anos pra cá, algumas coisas novas surgiram, não, o próprio CS, né, é uma coisa nova que surgiu, você também teve a primeira edição do Taxos Gestores, né, que foi um evento que nós criamos especificamente pras lideranças e tal, e muitas outras coisas, né, que a gente vai evoluindo sempre, né, por exemplo, o Taxos Gestores pra você, você acha que é importante nessa visão de liderança, nessa construção que nós temos aqui dentro da Taxos? Sim, com certeza, ele ampliou bastante, assim, ajuda você a perceber, porque, assim, no caso do gestor, além da gente se preocupar com o cliente, a gente tem que se preocupar com a equipe, manter ela motivada, comprometida, entender a importância daquele processo das entregas, entender que, tipo, eu preciso atender o cliente, eu preciso resolver a questão pra ele, eu preciso lidar com órgãos que são complicados, eu preciso lidar com um ECAQ que fica fora do ar um dia inteiro, com o tanto de entregas que a gente tem pra fazer relacionadas a fechamento de folha, eu preciso entender que eu tenho sindicatos que nem sempre vão responder, então eu tenho que fazer as meninas entenderem que, tipo assim, ó, vamos com calma, esfriar a cabeça, às vezes eu solto lá alguma coisa pra elas pra descontrair, pra... E eu acho que o Taxos Gestores foi exatamente isso, ele abre um leque ali de... pra gente, assim, tipo, o que você pode fazer, como que a gente pode melhorar, como eu posso fazer com que esse processo dentro da equipe fique um processo melhor, fique mais preciso, porque o que eu falo pra elas, o principal é a gente ter o menos de erros possíveis, cumprir os prazos, ter tranquilidade e desenvolver essa parte de também de olhar as coisas e entender o que eu tô fazendo, analisar o que eu tô fazendo, pra que elas evoluam profissionalmente também, porque a intenção é essa, né? É que elas evoluam também. Boa. Sandra, diz pra mim aí, onde é que você vai chegar? Agora que nós temos uma Sandra com uma visão mais expandida, o que você acha, por exemplo, que você pode conquistar ainda que tá dentro do seu radar? Eu posso conquistar aqui muita coisa, crescer profissionalmente aqui dentro da Taxos, meu objetivo é um dia sentar junto com vocês e ser também parte de tudo isso, ainda mais de uma forma mais efetiva ainda, é poder tá participando de tudo que acontece aqui dentro, que hoje, cada dia que passa eu aprendo, eu chego, eu dou um passo a mais, né? Então, onde eu quero chegar é exatamente isso, é o máximo, onde for o máximo que eu puder chegar é onde eu vou alcançar. Então, na prática, você quer ser uma sócia também? Quero. Muito bom esse negócio aí. Olha só, temos um registro aqui na história de uma pessoa que tá objetivando se tornar uma parte, né? Pra quem não sabe, né? Aqui na Taxos, nós criamos, desde 2019, um programa de partnership, né? Então, em 2019, em janeiro de 2019, nós tivemos três pessoas que faziam parte do nosso time que se tornaram sócios e depois nós tivemos outras fases, né? Como a fase recente da Bruna, que também se tornou sócia, além da própria Mônica que veio fazer parte da sociedade num projeto diferente na aquisição da empresa e do Bruno que veio também nesse projeto. E o Rafael também que criou a empresa de BPO financeiro e que também se tornou sócio especificamente da empresa de BPO financeiro. Foi um processo de construção que nós temos baseado num lema que eu carrego que é o dividir para multiplicar. ou seja, a gente divide um pedaço do nosso negócio com pessoas estratégicas e a gente multiplica os nossos resultados, né? E eu fico muito feliz de ver isso, né? E você não esteve no Taxi Gestores, né? Não. Então, porque no Taxi Gestores foi uma das temáticas que eu levei, foi isso, explicando como é que funciona e tudo mais e tal. Você sabe que agora você vai estar no próximo Taxi Gestores, porque você já tem uma pessoa... Agora eu tenho uma pessoa na minha equipe. Então, eu ia falar isso. No Taxi Gestores, era só eu no meu departamento, né? Então, não faz muito sentido, né? Hoje já não. Hoje eu tenho a Karine que trabalha comigo no departamento, então hoje somos duas e logo seremos mais com certeza, porque é um departamento que está crescendo muito e a demanda, né? Como a gente está absorvendo aí muito mais coisas, então a demanda acaba aumentando da mesma forma. É isso aí. Eu, de fato, eu gosto muito das pessoas que têm um brilho nos olhos, entendeu? Acho que um dos elementos que eu olho quando eu vou pensar num processo de construção de um novo partner e pensando num processo de construção a gente passa por um processo de preparação, né? Para depois, de fato, isso acontecer. É enxergar o brilho nos olhos em relação àquilo que nós estamos construindo. É o quanto a pessoa vê o que nós estamos construindo, o quanto ela enxerga a importância disso e o quanto ela está disposta a se dedicar para isso, né? Ou seja, na prática, para a pessoa se sentar nesse termo que eu uso, que é sentar-se do outro lado da mesa junto com a gente, na prática, a pergunta que eu faço é se eu trouxer a Sandra ou se eu trouxer a Camila para se sentar do outro lado da mesa junto comigo, o que é que elas vão trazer de diferente do que elas já trazem hoje? Então, o que elas vão acrescentar na visão delas que é diferente do que elas trazem hoje? Mas, na prática, isso já ficou provado na visão empreendedora, na construção, em trazer ideias, no engajamento, no alinhamento de cultura, propósito e tudo mais que nós temos. E aí, meio que vai se tornando um processo natural, tal qual se tornou com os outros partners que também fizeram parte desse projeto. E é claro que, de 2019 para cá, a gente também teve um grau de maturidade muito grande em relação a formar essas pessoas, a entender o perfil certo dessas pessoas. Então, independente de qualquer coisa, eu quero deixar aqui relatado o meu agradecimento, minha admiração por essa sua fala, porque acho que isso é muito bacana. Obrigada. Camila, e você? Onde você acha que você pode chegar? Que você já enxerga hoje, depois de toda essa mudança na sua vida de três anos para cá e tudo mais, onde você pode chegar? E não precisa necessariamente ser em relação a Tactus, pode ser em relação a Camila mesmo, fora da Tactus. Me conta um sonho que você tem. Ai, eu tenho muito sonho, eu acho que esses três anos foram impactantes da minha vida em todos os aspectos. Profissionalmente, foi muito bom, pessoalmente nem tanto, foram mudanças muito grandes da minha vida, mas eu acho que sonho é sempre aprimorar e crescer profissionalmente falando, a gente sempre quer. Então, eu sempre busco tentar crescer, tentar melhorar. Pessoalmente falando, eu acho que eu já tenho grandes conquistas na minha vida, tenho outras que eu quero, mas acho que o principal, assim, tipo, eu tenho uma família muito boa, uma base familiar, graças a Deus, que estruturada. Sou muito feliz também com o meu companheiro, meu marido, meu casamento, já consegui conquistar minha casa, tenho meu carro. A gente tem alguns outros planos aí, lógico, de tentar conquistar outras coisas, mas profissionalmente falando, acho que crescer profissionalmente a gente sempre quer aprimorar. Então, buscar me aprimorar, buscar me desenvolver profissionalmente, contribuir com o crescimento da Tactus, acho que o que eu fiz até, estou aqui três anos, eu ainda brinquei que o Bruno na sexta-feira virou e falou assim para as meninas, tem algumas meninas do DP que são novinhas, três meses, quatro meses, aí o Bruno falou assim, a Camila está aqui há muito tempo, eu falei, não, eu fiz três anos, então, tipo, é recente, mas ao mesmo tempo eu já me sinto muito parte da Tactus, a sensação que realmente tem, as pessoas falam assim, nossa, mas eu pensei que você já estava aqui há muitos anos, então, é tentar sempre fazer com que os processos melhorem no DP, se aprimorar, né, desenvolver para que a gente consiga crescer, hoje o DP, quando eu entrei eram duas, né, comigo ficou três, hoje nós já estamos em quase dez, então, a gente já vê o crescimento por aí e... É o real isso, né? A gente nem se dá conta do quanto... Sim, juntando São Paulo e BH e isso é muito bom, assim, porque, tipo, isso é o espelho de que a gente está crescendo, o departamento está crescendo e é... Eu acho que, eu não sei se a Sandra, não sei porque ela não veio da contabilidade, mas eu sempre brinco que todo mundo, quando entra, eu falo para as meninas, calma, não se assusta, não sai correndo, porque, tipo, é uma dimensão diferente, assim, normalmente a gente vem de escritórios menores, então, quando a gente entra aqui, é um impacto, assim, tipo, você fala, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir... Nosso ritmo é bem acelerado. Aí eu falo para elas, calma, respira, vamos lá, vamos nos processos, que se a gente seguir os processos, você vai ver que dá, não desespera. Então, a intenção é sempre essa, ajudar a empresa a crescer, crescer com a empresa, acho que, do mesmo jeito que a gente, a gente não tem que pôr limites para a gente. Foi o que eu falei, a partir do momento que eu me desafiei a sair e tentar me aprimorar é não impor limites. Então, não tenho limites, até onde eu conseguir crescer e até onde eu puder ir e ajudar a empresa a ir crescer. Eu vou deixar uma meta para você. Hoje você já treina a sua equipe, vocês fazem treinamentos estruturados, onde você já fala com o time, já teve a oportunidade de participar internamente. mas acho que um desafio bacana seria você treinar pessoas de fora. Você fazer, nem que seja uma apresentação, nem que seja falar um pouco sobre o seu trabalho, enfim, mas ter a oportunidade de falar para um público diferente. Acho que a Camila... Você está me desafiando, né? Estou me desafiando. Você acha que a Camila topa um desafio desse? Ai, meu Deus. Ah, a gente tem... Que nem eu falei, eu não... Você já está aqui num desafio, né? Que você se autocolocou nesse desafio, né? É, é o que eu falei. Eu tenho que não colocar mais limites. Eu tenho que tentar superar as dificuldades que eu tenho. Acho que eu já melhorei muito, já superei muitas dificuldades. Então, assim, é óbvio que, assim, vai ser difícil. Não vai dormir uma noite, né? Mas nada que a noite seguinte não permita que você recupere. Vai ficar com a mão aqui suando. Gelada. Mas é o jogo do desafio. Você sabe que como perfil, né? Como gestor, eu sou uma pessoa altamente desafiadora, né? Eu gosto de desafiar as pessoas. E eu gosto de desafiar as pessoas onde eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade para elas, entendeu? Se eu dou esse mesmo desafio para a Sandra, não tem o mesmo efeito. Porque, de certa forma, a Sandra já tem essa naturalidade de fazer as coisas. Tanto que ela passa ali e lá e eu falo, Sandra, vem cá, vem cá. E aí quem vem fala, aqui para o nosso pessoal que está aqui, o pessoal que vem fazer curso comigo e tal, sempre perguntar uma coisa de CS e tal. E eu gosto de perguntar para as pessoas que estão envolvidas com a área. Mas eu vou encontrar uma oportunidade para você poder superar esse desafio. Pois é. E eu sou assim, tipo, já que me impõe, então, que nem hoje de manhã, depois eu fiquei pensando. A Sandra até falou assim, você falou, que eu falei bem sério, assim, por que a gente é a última? Que a gente ia ser a última. Eu por que eu vou ser a última? Já estou esperando, já me deixa logo e logo. Deixa eu fazer isso logo, não vou ser a última, não. Então, tipo, eu tento assim, já que eu tenho que fazer, deixa eu fazer logo, antes que eu desisto, vai correndo. E aí eu falei, ainda falei tão sério com a Fernanda, coitada dela, tipo, por que que é só a última? Mas é isso aí. Com certeza, vai surgir essa oportunidade, fica tranquila. Meninas, olha, quero agradecer muito a participação de vocês, foi incrível o nosso papo e, por incrível que pareça, por mais que eu conheça as pessoas, né, eu sempre aprendo alguma coisa que eu não sabia sobre cada pessoa que sentou aqui dentro dos nossos episódios a operação. Então, para mim, é uma oportunidade rica de ter a chance de conhecer melhor as pessoas que estão do meu lado, que fazem parte do nosso time e também de aprender muito com vocês e aprender muito, né, com a participação de todos aqui. Então, quero deixar aqui as palavras finais da Sandra para a galera que está nos assistindo. Gente, foi um prazer, né, estar aqui, dividir um pouquinho da minha história, de mostrar para todo mundo a experiência que a gente vive aqui dentro, de estar nessa montanha-russa, mas de estar sendo desafiada, que para mim é maravilhoso e agradecer e dizer assim que todo dia a gente faz o nosso melhor aqui dentro, seja para nós mesmos com o time, seja para todos os nossos clientes. Show. Obrigada. Camila, suas palavras finais para a galera. É também agradecer, né, eu acho que realmente é muito difícil para mim estar aqui, mas... Mas está de boa agora, né? Mais ou menos. Poxa, fala assim, não, agora eu estou de boa, vai. O pessoal já viu que você está de boa, está tranquila, né? Você que está preocupada, mas você foi muito bem. Sim, sim, superei. Ainda brinquei assim, meu irmão virou e falou assim, vai compartilhar, né? Porque eu não sou muito ativa em rede social, assim, ele vai ter que compartilhar. E eu falei para ele assim, vou ter que compartilhar, né? Mas é um desafio muito grande e superar desafios é isso, romper obstáculos é isso, acho que a gente tem que se propor a isso na vida. E em todos os aspectos, que nem eu falei, é bom, assim, tipo, é legal, eu realmente achei que eu ia ficar muito mais nervosa, graças a Deus. Está vendo? Desenrolou, né? Mas deixa eu só te falar uma coisa, assim, que eu falo para os meus alunos em relação à questão própria de rede social, gravar vídeos e tal. Eu costumo dizer que quando você pega um celular e você começa a gravar, no primeiro estágio, você olha uma pessoa e você desconhece plenamente quem é essa pessoa. Na verdade, é você mesma, né? Mas você não se conhece, porque a minha voz é assim, ah, meu jeito é desse jeito, meu olhar é assim, e você fica assim, numa autocrítica constante onde você fica se olhando e não se reconhece e tal. Numa fase mais avançada, você passa a se conhecer, você passa a se enxergar melhor e você passa a ver e se aceitar quem você está vendo ali naquela imagem, né? E numa fase já avançada, mais profissional, é quando você não somente se conhece naquela autoimagem, mas você começa a rir de você mesmo, você começa a ter um domínio sobre si mesmo. Você está falando uma coisa, você fala uma coisa, mas eu falei um negócio errado e tal. Você tem um domínio sobre a situação e aí você entra num nível de autoconfiança onde nada mais te abala, porque você está totalmente dona de si mesma diante daquele fato. Isso é muito importante em qualquer coisa que você for fazer que envolve você trabalhar diante de um público, quer seja um público virtual, quer seja um público presencial, né? Onde sempre vai ter alguma coisa, falha alguma coisa, você pega o problema que aconteceu e traz para o meio da história. Uma vez eu estava fazendo uma palestra no Paraná e foi uma coisa incrível que eu fui contratado pelo SEBRAE e era um evento aberto, eu nem sabia qual era a natureza do evento e era um evento aberto, tinha até o prefeito da cidade que estava naquela palestra lá e o prefeito estava sentado assim na frente, assim, aí no meio da palestra entrou um bêbado, no meio da minha palestra entrou um bêbado e ele entrou no meio da palestra, no corredor, nem todo mundo viu porque a galera que estava de frente não viu que tinha um bêbado lá no meio do corredor e ele começou a me imitar e aí tudo o que eu fazia ele me imitava e eu estava tão seguro naquele momento que eu fui lá, peguei o bêbado, peguei ele pelo braço, vim conversando com ele, coloquei ele, sentei ele do lado do prefeito e continuei dando a palestra. Só que se fosse num outro momento, aquilo me desconcertava totalmente, entendeu? Por quê? Por conta da questão de fases. É claro que existe uma jornada e existem atalhos que você faz para isso, então coisas que você pode fazer desde um curso de oratória, eu também fiz teatro, acho que é uma coisa que me ajudou bastante, então você pode se provocar em outras coisas que pode ser um teatro, pode ser uma dança, pode ser coisas que te obrigam a você se expor, que te obrigam a você ser observada, mas isso te traz um ganho que não é somente um ganho para, profissionalmente falando, mas um ganho como pessoa, um ganho para a vida, porque a pessoa que ela está menos preocupada com a imagem dos outros, a imagem que as pessoas veem dela mesma, é uma pessoa que ela tem uma tendência de ela conseguir conquistar mais coisas, porque ela não está muito preocupada com o que as pessoas vão falar, com o julgamento e tal, mas por outro lado também, o que você acabou de fazer tem a ver com esse seu objetivo, porque lá atrás você tem uma Camila que está te falando ali dentro, vai com medo mesmo, mas vai, porque isso é importante para você, então para muitos isso aqui é apenas um vídeo, uma participação, é uma oportunidade ali de bater esse papo e tudo mais, para você isso pode ser uma virada de chave, pode ser um aprendizado que você carrega para a sua vida sobre o ponto de vista desse fato de você enfrentar, e eu sei o quanto é difícil, porque falar em público ou falar diante de um vídeo e mesmo que nós estamos numa câmera indireta, a câmera está focada em você nesse momento, mas não está diretamente focada, você não está olhando diretamente para a câmera, mas é muito difícil isso, então eu quero parabenizar por você ter realmente se enfrentado e estando aqui e foi muito bom, muito bom mesmo, eu tinha certeza que ia ser muito bom, eu não sei quem são as pessoas que iriam participar, porque eu não quis saber antes, eu só fico sabendo no dia, o pessoal me passou, hoje vai ser tais pessoas, quando eu vi o seu nome eu falei, Camila, eu assustei, porque eu não imaginaria que você participaria, mas quando você sentou aqui eu tive certeza que você seria muito boa naquilo, porque eu já te vi você falando outras vezes e eu sei o quanto você fala muito bem, com segurança e tudo mais, aquilo que você faz. Obrigada, chefe. E com isso a gente encerra mais um podcast e para você que acompanhou a gente até agora, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha também que vão ser importantes aprender, ter acesso às informações e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto nessa e até mais um podcast.